A união de tuas cores mágicas Da união de sete letras mágicas N, A, U, T e C, O Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Da união de tuas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas N, A, U, T e C, O Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Na união de tuas cores mágicas Da união de tuas cores mágicas Da união de tuas cores mágicas Da união de tuas cores mágicas No meu coração, brotou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração, brotou o esplendor De te adorar com muito amor Da união de tuas cores mágicas Na união de tuas cores mágicas Da 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 união de tuas cores mágicas Na união de tuas cores mágicas Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Que faz o nosso carnaval Na união de tuas cores mágicas 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 Nasceu um time que canta Facile e seduz No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com muito amor